FALTA DE ATENÇÃO FALTA DE ATENÇÃO Até concordo Mas eu tento ir melhorando a cada dia Mesmo que lamentavelmente ainda Tenha coisas que não consigo Vou aprendendo aos poucos, devagar Conhecer um também devagar Se existe alguém que sempre pensa Que tem total controle de uma situação Se existe alguém que não padeça Apresentar o culto da imaginação PP-A-H é o excesso da imaginação PP-A-H é o excesso da imaginação 한번 PP-A-H é o excesso de imaginação Tete a agarrar o senso de imaginação Tete a agarrar o senso de imaginação Tete a agarrar o senso de imaginação